Na última terça-feira, durante a execução da Operação Força Total, realizada pelo 25º Batalhão da Polícia Militar, as equipes de patrulhamento responderam a um roubo de bicicleta. Com o apoio da ROCA, a Honda ostensiva com cães, logrou êxito na recuperação da bicicleta roubada, prendendo dois indivíduos envolvidos no crime. E a polícia também apreendeu uma quantidade considerável de substâncias ilícitas, além de dinheiro. Como resultado da ação, a bicicleta roubada foi recuperada e foram apreendidas 53 buchas de maconha embaladas, além de uma barra pequena de maconha e a quantia de R$ 137,00 em dinheiro. Dois indivíduos, ambos de 19 anos, foram detidos.